Olá pessoal, bem-vindos a essa carta semanal do finzinho de agosto, agosto aqui acabando, mas as atividades aqui do Instituto Mises não param, né? Por mais que a saudade da conferência tá aí já matando muita gente, temos muita coisa ainda esse ano e pra carta semanal eu separei os três artigos da semana pra gente conversar. Separei o primeiro artigo falando dessa signa que cada vez tá preenchendo mais aí os noticiários e as empurradas ideológicas, né? Que é o DEI, que significa diversidade, equidade e inclusão. Pois é, os nossos amigos Leonardo Correia e Mário Conforte, eles escreveram o artigo DEI, inclusão pela exclusão, políticas de ação afirmativa, são constitucionais. Vejam que aqui eles não estão defendendo as questões constitucionais aqui no site de Tantanismo Brasil, defendendo bem público, não. Mas eles estão fazendo uma análise muito legal pra mostrar até que nessa carta de Papai Noel, que é a nossa Constituição, esse negócio não para em pé e ainda faz os relatos aí a respeito lá nos Estados Unidos, dessas decisões que estão acontecendo por lá e que logo logo devem enxergar aqui, que é tipo assim, poxa, se é uma coisa pra garantir a inclusão, por que que tem, por que que as cotas excluem tanta gente, né? Então assim, é um nó cego e eles fazem uma análise muito interessante sobre esse pepino gigante aí que o pessoal da esquerda criou pra eles mesmo. Falando de Estados Unidos aí, fazendo essa ponte pra Estados Unidos, a gente tem publicado muitos artigos aí, falando dessas ideias socialistas da Kamala Harris, mas vamos também aqui dar uma cutucada no senhor Donald Trump. Pois é, publicamos o artigo do professor Conal Samerson, que é um especialista em homeschooling, onde ele aponta um dos problemas que ele enxerga no projeto do Trump. Então ele escreveu o paper O Problema da Agenda do Trump para a Homeschooling, apontando que nem tudo são maravilhas aí no mundo dos democratas, ainda tem muito intervencionismo dentro da agenda democrata, por mais que seja uma agenda muito melhor do que aqueles socialistas dos democratas americanos. Pra fechar, a nossa recomendação de carta semanal, o professor que eu gosto muito dele, ele é o mais novo membro do nosso corpo editorial da revista Mises, da Mises Journal, é o professor Paul Seawick, né? Ele que é membro do Instituto Mises e professor de economia da Mon Oliver Universidade, lá nos Estados Unidos, lá na North Carolina. Ele tem um texto que é sempre provocativo, principalmente aqui também pros nossos desenvolvimentistas. Será que a gente precisa de um pouco de inflação? Um pouco de inflação faz bem, não faz bem? Então o texto dele, Precisamos de 3% de inflação anual, que é uma pergunta, uma retórica provocativa, é um texto bem legal pra gente entender o quanto de inflação é bom ou não, ou na verdade, na visão dos austríacos, nada é bom, né? De inflação. O professor Paul Seawick é um grande estudioso de ciclos econômicos, e falando de ciclos econômicos, lembrar pra você que estão abertas as inscrições pra você aprender a fazer investimentos usando a teoria austríaca dos ciclos econômicos, entendendo a lógica da teoria austríaca, vai ser em outubro, dia 18 e 19, uma imersão de investimentos com nossos professores mais graduados nesse assunto, e que são investidores, têm as suas empresas, então assim, não vai ser um curso de achismo de material que você vai achar na internet, não, algo bem exclusivo, vagas muito restritas, realmente muito limitadas, numa imersão presencial em São Paulo, dia 18 e 19, faça sua inscrição, entre em contato com o nosso comercial, ou clica no link da Lama em Peixe, que o pessoal vai entrar em contato contigo, vai tirar todas as suas dúvidas, pra você aproveitar essa oportunidade, se eu fizer esse ano, só ano que vem. Faz óia? Tito do Luiz Brasil, nós fazemos a liberdade.